A CIVIÇOS é uma empresa comprometida com a saúde E o bem-estar da comunidade Sempre mostrando o valor certo Além de patrocinar eventos E a participativa de eventos Como na MEN A Marabona da EG, Princesa do Setão Nesta edição A IA está patrocinando o evento E também participará da prova Correndo 10 quilômetros em Vênia de Santana Esse movimento reflete a filosofia da empresa De promover um estilo de vida saudável E de apoiar iniciativas que contribuem Para o bem-estar social E a união 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 E a união